Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só pessoal, sim, a Rússia vai fazer algo que vai trazer a imagem do Bitcoin e das criptomoedas para outro patamar, sim, é um impacto a nível mundial que a gente pode ver, começar a ver a partir de agora Bom, e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para a plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante para você E é claro, você me ajuda muito e não te custa absolutamente nada E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Bem pessoal, sabemos que na Rússia, assim como vários outros países que trabalham com o regime socialista Normalmente você tem uma visão contra criptomoedas Que vai desde extremos, como por exemplo o caso da China que chega a proibir Se bem que na China não é bem socialismo, enfim, mas tudo bem né Vamos considerar tudo farinha do mesmo saco Só para ficar mais fácil a nossa classificação Não se ofenda se você é uma pessoa apoiadora do comunismo, socialismo e tudo mais Eu sei que são coisas bem diferentes, mas nesse ponto eu vou considerar sim Então a gente sabe que normalmente regimes que as pessoas chamam normalmente de esquerda São regimes que não são muito favoráveis às criptomoedas A gente vai desde a China que realizou uma proibição completa e uma dura fiscalização A gente vai a países que não implementaram leis nenhuma E a gente vê países como por exemplo a Rússia Que você pode utilizar, você pode comprar Bitcoin, criptomoedas Você pode vender, mas você não pode utilizar como moeda corrente Até porque isso daí é o maior medo do Estado Justamente ter a sua moeda substituída por criptomoedas Só que até então a gente tinha visto alguns incentivos da Rússia na área de mineração E a Rússia por conta de estar em uma região do mundo em que tem um frio intenso É mais favorável a mineração de criptomoedas Isso porque os aparelhos utilizados para mineração Não só tem o problema de fazer muito barulho Mas eles esquentam de forma absurda Tanto é que na época que dava para minerar Ethereum Eu cheguei a fazer mineração aqui em casa e tudo E a placa de vídeo funcionando lá no talo E esquentando o máximo que dá Tinha até que deixar o computador aberto Eu tinha colocado até duas placas do mesmo computador Uma 3090 e uma 1060 E nosso negócio estava doido Estava quente para caramba Daí depois eu tive que separar e colocar em máquinas diferentes Porque o calor estava muito grande Bom E quando você está em uma região fria É muito positiva a mineração Justamente por conta dessa Você não gasta com refrigeração Uma vez eu fui visitar uma empresa Que depois mostrou-se como pirâmide financeira Mas enfim, eles realizavam mineração E como que era? Eles tinham lá as máquinas Era lá no Paraguai E eles tinham um ar-condicionado gigantesco no chão Que era colocado Então embora eles fossem uma pirâmide Embora fossem um esquema insolvente A mineração como estava lá Era como realmente tinha que acontecer Então em um país quente Você tem que trabalhar em um sistema de refrigeração De uma forma mais intensa Então você gasta mais energia Por consequência A sua lucratividade é menor E as placas vão dourar menos Daí você tem que fazer não só a manutenção das placas Mas também Ou das rigs Enfim Você tem que fazer a mineração também A manutenção também Dos equipamentos de refrigeração Agora se você está em um lugar frio Aí a história já é outra Se lá é congelante Você só expõe o ambiente atual Ao ambiente externo Daí fazendo essa troca Ou seja, só um sistema de exaustão Já é o suficiente O que é uma coisa muito mais barata Se você ver aí Procurar no YouTube Você vai até encontrar Um vídeo Agora não vou lembrar Como que se pronuncia em inglês Ou como que era o nome em inglês Enfim Mas é uma caverna de gelo Que eles utilizaram Para fazer mineração de criptomoedas Então eles montaram uma espécie de De container O cabana É que o calor das máquinas Era utilizado para aquecer Essa cabana E as máquinas ficavam expostas Em uma caverna de gelo Ou seja, elas eram refrigeradas E ainda o calor que saia delas Era utilizado como Meio de aquecimento Da galera que ficava ali Para fazer a manutenção Cuidar, enfim Então muito inteligente Mas mineração e trade São as únicas coisas possíveis Na Rússia Só que algo que chocou Foi o fato deles Começarem a oferecer Começarem com a ideia De uma corretora De criptomoedas nacional E veja bem É interessante a gente observar isso Porque a Rússia Está passando por sanções econômicas A gente até falou isso aqui Já no canal Por conta dela ter atacado a Ucrânia Então, embora a gente não saiba As verdadeiras motivações Porque é muito simples Você fala Ela está atacando a Ucrânia Porque ela quer que o território Seja anexado novamente Sabe, eu penso que existem Muitas questões Além disso Que a gente talvez Nunca vá saber Em vida Não dá para confiar na mídia Não dá para confiar Nas informações que a gente tem Por meios jornalísticos A informação É meio difícil De chegar até aqui Até aqui com a gente Porque também A língua deles É muito diferente do inglês Muito diferente do português Então A gente não sabe O que está acontecendo ali De verdade Mas a questão é O ataque foi realizado Isso eu acredito Que dá para a gente Realmente acreditar Eu penso que isso Dá para a gente acreditar Agora as motivações A gente não sabe Mas isso gerou Uma sanção econômica Nos grupos financeiros Os órgãos regulamentadores Seja o FMI Ou vários outros Enfim E com isso A gente sabe que A forma de você escapar Do sistema tradicional É a utilização De criptomoedas Então eles começaram Com essa história Olha só Os legisladores russos Estão trabalhando Em emendas Às leis locais Para viabilizar O lançamento De uma exchange Nacional De criptomoedas Supostamente Proposta Apoiada Pelo Ministério Das Finanças E pelo Banco Central Da Rússia Que tem uma Longa história De desacordos Sobre regulamentação De criptomoedas No país Como a mídia local Relatou Isso Foi no dia 23 Membros Da Câmara Baixa Do Parlamento Russo A Duma Estão discutindo A aprovação De emendas À legislação De criptomoedas Em vigor No país Sobre Ativos Financeiros Digitais Com as partes Interessadas Do mercado As emendas Que estabeleceriam Uma estrutura legal Para a criação De uma exchange Nacional Serão primeiramente Apresentados Ao Banco Central Sergey Autorov Membro Do Comitê De Política Econômica Duma Destacou A sensibilidade Fiscal De tais medidas Abre aspas Não faz sentido Negar a existência Das criptomoedas O problema É que elas Circulam Em grande fluxo Fora da Regulamentação Do Estado São bilhões De rublos Em receitas Fiscais Desperdiçados Para o orçamento Federal E o legal Disso tudo É que o que Quem está Atacando A Ucrânia É o Estado Russo E muitas pessoas Falam Ah O Estado Somos nós Bulufas Poxa O Estado Ele tem vida própria Ele é uma entidade Diferente Do povo São coisas diferentes E a gente não sabe Até que ponto Realmente As pessoas Que estão na Rússia O cidadão comum Ele Presta apoio A isso E ele realmente Mereça Sofrer A sanção Econômica Que está Sofrendo Então Eu vejo Que faz total Sentido Você permitir Que o cidadão Russo Ele possa Ter acesso A criptomoedas Ele possa Ter acesso A Algum tipo De proteção Do seu capital Claro que Isso não Vai vir Oriundo Do Estado A gente Não espera Nenhuma solução Vinda do Estado Mas eu não sei Se o cidadão Russo Em si Merece sofrer Por uma decisão Que o governo Tomou Eu já vi Gente Falando Que os cidadãos Russos Apoiam O conflito Outros Falando Que não Apoiam Mas no fim Das contas A gente Não tem Como saber Mas Em todo Caso Uma corretora De criptomoedas Russa Favoreceria Primeiramente O Estado Mas Até certo Ponto Liberaria Possibilidades E daria Certas liberdades Ao povo Para começar A trabalhar Com carteiras De criptomoedas E criptomoedas Agora O quanto vai ser Fiscalizado Para que isso Não seja usado No dia a dia Eu realmente Não faço ideia Mas eu penso Que isso daí É algo Muito positivo Para a população Não só da Rússia Mas do mundo todo